Querença amada Júlio de Castilho Fica situada no alto da serra Ó querida terra, vou cantar pra ti Terra de prenda linda E de gaucho valente uma barbaridade És capital, lugar de charolês Glórias camponês, povo hospitalei És capital, lugar de charolês Glórias camponês, povo hospitalei É o Rio Grande tua tradição E a palma da mão deste chão brasileiro É o Rio Grande tua tradição E a palma da mão deste chão brasileiro Meu abraço a todos os tradicionalistas Aos pecuaristas, aos agricultores desta querença Tem tanta prenda linda e carinhosa Que parece rosa ainda em botão Tem tanta prenda linda e carinhosa Que parece rosa ainda em botão Tem uma emissora de grande potência É o som da querência deste meu rincão Tem uma emissora de grande potência É o som da querência deste meu rincão Um abraço para o seu Luís Américo, regenerado E também para o seu amado Fortela O seu Júlio Maza Mesmo distante vejo tuas belezas Pela natureza fostes coloridas Só no bendito que me viu menino Me fez o destino dar-te a despedida Só no bendito que me viu menino Me fez o destino dar-te a despedida